Tamo junto pessoal, eu, você e a roça, tamo aqui no Rogério Boa tarde Rogério, hoje vim gravar o vídeo um pouco mais tarde Tava enrolar com as coisas em casa lá, mas tamo junto Tamo aqui na horta do Rogério, que ele vai colher hoje umas alfaces Rogério Só crespa ou vai pegar outro tipo de alface também? Vou pegar duas caixas de americana Duas caixas de americana e duas de crespa Rogério, tá vendendo por quanto a caixa de alface? 80 Hoje você falou pra mim que amanheceu um frio danado aqui, Rogério De hoje? Ô rapaz, olha, devia ter vindo cedo então pra pegar Vou ver se amanhã eu chego aqui cedinho, vamos ver como vai estar o tempo Hoje tava frio mesmo, acordei, tava em São Lourenço da Serra Lá tava 6 graus de manhã, bicho Rapaz, um frio danado Rogério, tá colhendo, tá colhendo de tudo aqui então agora, hein? Eu vi as americanas ali, já saiu bastante Ó, a alface crespa dele aqui Tem quantos dias, Rogério, essa alface aqui? Quase dois meses, né? Quase dois meses, né? Olha, bastante aqui Aqui ele já não vale mais a pena limpar, né Rogério? Se não mexe muito com o alface, né? Aí acaba estressando um pouco o alface, o alface para de crescer Não dá nada, mais olha os pés nele aqui, ó Quantos canteiros de alface, Rogério? Quanto? 29 29 Ô Rogério, eu vejo que tem uns que tá miúdo, hein? Tem uns grandão miúdo É o tempo, né? É o tempo, né? Esse tempo de frio segura mesmo Não cresce igual, não É, não cresce igual, não tem jeito Mas tá bom, tá com alface bonito Essa alface do Rogério aqui é a brida Aqui você só planta a brida, né? Crespa Tem outra qualidade As alfaces americanas dele aqui, ó Tá colhendo e tá colhendo bem, ó Tá quase Não tem Bom, na verdade tem bastante ainda Mas tá colhendo bem Quero aproveitar a oportunidade aqui E mandar um abraço pro Carlos de Kijing Na Bahia Aí, Carlos Um abraço dado, meu querido Tamo junto A caixa aqui De 80 reais É com 64 pés Rogério Muita procura por alface aí É, no frio sai de vácuo Sai menos, né? Eu vi ali que a americana tá indo, hein, Rogério Já tem pouca ali, pô Tirando bastante Tá bom A americana tá saindo Quanto a caixa, Rogério? 80 reais 80 reais a caixa Com 64 É 48 É 48 Ah, tá A americana é a menor, né? Tá certo As carolas também Tão vendo ali que tá saindo também, né? Não, isso é bom Quentinho lá na frente Já tá Botando a cara pra fora O Geninho tá aí Ó o sorriso no rosto do garoto Ó o leite do alface Rogério, colhendo hoje aqui na sua horta Você tem escarola, americana e crespa Cebolinha não Cebolinha é tudo pequeno É, vende Você já vende pro canteiro Já tem um cliente, certo, né? Pô, Rogério Depois da limpa ali no fundo Veio Tá vindo bonito, hein? Agora tá bonito Rapaz Vou dar uma olhada lá Ó a alfacinha americana Fechando a cabeça Como fica Tá fechando, tá vendo? É bonito, né? Nossa, como é bonito Tem bastante, ó Tá fechando a cabecinha Aqui que ele tava limpando ele e a esposa dele Sexta-feira Escanteirinho limpo, ó Plantação de alface fica bonita Aqui só, olha E aqui tá a roça dele, ó Rapaz Cabeça branca do alface Mas alface na roça toda Esses daqui, se ele quiser, ele colhe Ó, tá Um tamanho bom Rogério, tem alface ali que se você quiser Você pode colher já Aqui, esses daqui já Tem uns grandes, pô É, né? Esse daqui você repetiu o alface em cima de alface É, ele amarra mais pra crescer, né? Porque aqui ele repetiu Ele tinha plantado alface E plantou alface em cima de alface, né, Rogério? Tem que mudar Tem que mudar Couve O próprio brócolis também, né? Rúcula se plantar É, rúcula também não dá Ó, dica pro pessoal aí, hein? Repetir cultura São poucas que dá certo Quando dá certo também Vem menorzinho, ó O alface dá certo, mas Segurou, amarrou pra crescer Aqui, Rogério Usou algum tipo de adubo ou não? Foi só esterco Correu o esterco e adubou de adubo mesmo Ah, adubou ainda Ó, e ela amarrou mesmo E também um pouquinho do mato, né, Rogério? Vamos lá É, mas esse mato não atrapalha não É, não atrapalha mesmo não Aí Trabalho concluído Aí, Rogério São duas caixas, né? É Fala 80 reais e tal Mas olha o trabalho que dá, né, Rogério? Querendo ou não, né? É um trabalho E aí ainda vamos lavar, né, Rogério? Tem que passar na água Ó Tira duas caixas Parece que nem mexeu, né? Rapaz, é fácil demais Vem, pega só, é Vinte e nove bandeja Não, é, vinte e nove bandeja Vinte e nove bandeja Outra que dá, hein Vem, coloca Trinta e seis mil pé, pô Agora é só mergulhar na água É, precisa afogar Não caba forte É, precisa afogar mergulha na água e põe na caixa de madeira. Essa é mais espaçosa que o alface, né, Rodrigo? Vamos dar uma olhada aqui na plantação de cebolinha dele, que ele passou o fumezinho. Ele passou sábado passado, então antes de ontem. Fez uma semana, hoje tem sete, oito, nove dias. Está vendo? Secou tudo. Tem um videozinho que eu fiz a semana passada lá do mato, tudo seco aqui, agora já sumiu o mato. Dissolveu na terra, ficou só a cebolinha. Desse lado aqui da horta dele é o coentro que a gente plantou fazendo 15 dias hoje. 15 dias esse coentro. Eu, ele e a esposa que plantou, ó, coentinho bonitinho, ó. Está vindo. Aí vem o mato também, mas aquele não vai passar inchadinho, ele vai jogar um mata-mato também, que não afeta o coentro. Que é o afalon. Ele joga o afalon aqui no coentro, mata o mato tudinho. Esperar crescer um pouquinho mais o mato, né? E aplicar. É fácil cultivar o coentro, hein? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronosso, tamo junto. Amanhã tem mais e tem muito trabalho aqui. Tem as mudas de couve lá, quem se interessar na descrição do vídeo tem o nosso contato ou chama nóis lá no Instagram. Valeu? É nóis, Rogério. É nóis. Valeu. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto